É à beira da Ribeira Que Lisboa abre os olhos Quando acorda de manhã À cabeça da peixeira À fruta do mar aos molhos Que põe mais sal na manhã É à beira da Ribeira Que os marujos vão curtir Os restos de redeira Que apanharam a subir É à beira da Ribeira Que acorda a cidade inteira Que pregou a verdeira Que a gente gosta de ouvir Este tango Ribeirinho Sabe a terra e sabe o vinho Este tango da cidade Tem navalhas de saudade Tem punhares de solidão Doer do andarinho Dentro do meu coração Este tango Ribeirinho Tem fregatas de carinho Tem andorinhas das telhas E caravos de cor de orelha Sardinheiras encarnadas Junto com as toalhas de vidro Penduradas nas sacadas Este tango Ribeirinho É à beira da Ribeira Que há canalhas E há malandros E molhas de meia porta E molhas de meia porta A Lisboa A Lisboa do meu amor Este tango Ribeirinho Este tango Ribeirinho Penduradas das sacadas Penduradas das sacadas Este tango Ribeirinho